Olá minha rapaziada, estou aqui para mais um vídeo, só deixar um recado, um pedido Pessoal, se você está chegando agora, começar a assistir o vídeo, eu peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, interaja comigo aí, comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, nem que seja dando aquele joinha um coraçãozinho, enfim, é isso, o recado é esse, peço também que vocês me sigam aí nas redes sociais, e eu vou deixar vocês aí com o vídeo, só fiz essa introduçãozinha ligeirinha, bacana, para dar esse recado para vocês, se levantou, ele vai vir para pé, toda vez que eu venho para cá, aí é, só não me morda um, e é isso pessoal, fica aí com o vídeo né, e é isso, fui Tendo mal novo, vou desembarcar agora Aí ele vai cheirar o outro lá, mas ele não vai arrancar, tá com a peste eu arrancar ali, né Tiago, os tabuados lá, acho que era melhor tentar puxando, né galera É ok, já acabou, não vou já, Deus do Deus, você quer o caralho hoje para se desestressar, né, e é que nem eu falei Tiago, hoje tanto você como eu tem que se preocupar, porque a gente precisa do corpo, né, para ganhar pão, né, o cara passou dois meses parado, dois, três meses, não vai descer não né pai, não vai descer não Ele não vai descer não Ele não vai descer, porque ele é um voltらい para tirar isso... O cabra hoje Olha lá Olá Ei, ele me encontra nas viagens dele, então Certo hoje, ele vai se recuperar lá em Madara Por que Ed, né Ele trabalha demaiana, trabalhava demais Pessoal これ, meias, o animal com pólera Não, eles viram nas viagens que ele faz com a Maranhão Vai para levaremen ela, a levarem ela, vai toda semana Não foi semana que ele recebeu esse carro novo Arr Stones para entregar o cara O carro é meu ali? Vai vai, gente Passa o problema do teu botão, vai Já tem o meu, vai Espera, vai Aqui ele Vem ali Vem ali, vem ali Vem ali, vem ali Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual o nome dele, Bruno? É, Mijão. Mijão. É, isso aí quando chegar as carnes. Novidade chegando aí, ó. É, pessoal, aí é garanhão. Não pode facilitar, não. E ele vai passar aí de baixo? O bicho é meio grande. O bicho é meio grande. Pode tirar a metade da cabeça e botar no outro. O espetáculo, né? Duas mercadorias top chegou aqui no formoso rancho. Dois cavalos de respeito agora, irmão. Chegou um negócio diferente aqui no formoso rancho, viu, galera? O bicho é meio grande. Olha só. Deixa eu ver se... Vou ver se ele é massa. Então é bem. que me descer com lá. Ô, Rosane, que tinha o pé de roça. Isso. Vem me acompanhar também. Iago, mesmo gente, ó. Cai no bolo, né? É, ó. Chuvou ou louro? Não cai com rádio. Ou chuva ou louro, né? É... Você é aquele lá da primeira baia, hein? É. Aí é... Mete o Apolo. Tem uma pérdida. O pai dele você conhece. Pope a pó, ouviu falar. Quer saber do doutor Luciano. Doutor Luciano você conhece. Fideiro, é? É, Fideiro. Fideiro, é. Uma égua pete-sambaia. Pete-sambaia. É, isso aí mesmo. É puro. É puro, velho. Põe onde? Põe onde? Leilão. 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 Ali já foi botado nas meninas. Ele saiu de comida. Põe onde? Põe onde? Põe onde? Aí ele saiu com o cabrinho. Quando chegou lá na espera, ele se armou. Quando ele se armou, uma guiada aí. Fica agora. Será que ela vem em casa mesmo? É bonito. Agora o cabrinho aí é um cavalo. Aí eu sei, dei conta. Quando chegar ali naquele posto, aí ele se armou. Na hora de prender, já tu vai ter se armado com o outro. É. Eu disse aí, Leilão. Esse meu cotô eu achei bonito. Agora eu vou ter um cavalo. Esse é de raio. Esse é de raio. Esse é de raio. Ou é fome? Esse cavalo ele estava montando. Eu também acho que ele estava montando. O cavalo lá. Ei, o cara montou uma facilidade brava no cavalo. No pelo. Enrolou o focinho. Eu acho que se ele não estivesse montando, ele não arriscava montar não. É. Eu também acho que não. Do nada do cara que passa a perna na perna. Passou, botou, com uma redeazinha. Com uma redeazinha, velho. Ah, não quer não corre não. Ele só tem fome. Aí nunca vi esse verde não, na verdade. Tem muito tempo ali. Se eu ver já via, né? É, mas tu não podia topar. Aí já foi... Foi da riqueza... Pra prisão. Aí passou por tudo na vida, coitado. O papel não sabe o que é não, né, Tião? Oi? Sabe o que é não, o papel. Não. Sabe pra vir, se puder vir. É. O major mandou uma mensagem novamente. O caralho na minha frente ele mandou. Rapaz, isso aí nunca cheguei lá. É só charme, né? Na vida é que nem ele. Bota o freio e corre. quer saber não ainda não viu não foi o outro não mexa Lampião Lampião está casado só esperando ele ele engorda 100 quilos ainda hoje ele vai limpar isso agora fique limpo agora para virar o contrário não vira não o descambio desse não tem que ter muita pressão já foi viu Bruno no banho agora é engraçado esconde os ovos é um pagueou o filho do teto sumiu o meu também ontem não procurei sempre ocupa o cavalo sem o cunhão dá para pegar a cavalo dá Então, vamos lá.